Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Jeep Renegade 2023 que é flagrado novamente aí próximo de sua estreia. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal como é de praxe aqui, né? Mas antes eu também tenho que avisar que estou pegando a notícia da Motor1.com O link está na descrição do vídeo. Vamos embora falar deste carro agora para vocês. Com o novo visual, o Jeep Renegade 2023 deve finalmente aposentar o motor 1.8 eTorque. Vamos lá! Já não é mais segredo que o Jeep Renegade deverá ganhar uma atualização em breve. Ainda no mês passado, um flagra revelou que o SUV irá ganhar um visual repaginado para seguir na liderança de sua categoria. O modelo também deve passar por alterações irrelevantes, né? Entre as opções do conjunto motriz. Agora, o novo Jeep Renegade foi flagrado novamente em testes, ainda com algumas camuflagens para disfarçar as alterações na carroceria. Dessa vez, ele foi fotografado pelo leitor Eduardo Mardirossian. Ai, eu espero ter pronunciado certo, tá? Mas isso aí foi em circulando lá em Goiânia, tá? Cidade pernambucana, né? Onde o grupo Stellantis mantém a fábrica que reproduz aí o SUV, o Jeep Renegade e também a Fiat Toro, né? Tudo daí da mesma plataforma. E aí fica a pergunta. O que muda no visual do novo Jeep Renegade 2023? Pelas imagens enviadas por Mardirossian, tá? A Jeep ainda corre para finalizar os testes do novo Renegade, que deve chegar no ano que vem já com linha 2023. As unidades estavam em coboio e ainda bem camufladas, mas já sabemos que o SUV receberá um novo conjunto de faróis e lanternas traseiras também repaginadas. O desenho continuou o mesmo, porém a Jeep deixará de lado os projetores para usar uma tecnologia de refletores no lugar. As lanternas, por sua vez, foram totalmente redesenhadas. Ainda mantém o formato interno em X dentro de sua peça quadrada aí, porém abandonando aquele efeito 3D e sem profundidade, enquanto a luz da seta virou uma faixa horizontal. Por dentro, o novo Jeep Renegade 2023 deve ganhar o mesmo volante renovado que apareceu aí no atual Jeep Compass, trazendo um emblema da marca ao centro. Outras unidades flagradas também estavam equipadas com um painel de instrumentos digital, mas resta saber se a peça, que será a mesma da Toro e do Domain do Compass, virá de série em todas as configurações ou não, né? Vamos ver se é de série ou não. Mecanicamente, do novo Jeep Renegade 2023 também deve mudar, tá? Apesar de as alterações no visual não aparentarem ser tão grandes, o novo Jeep Renegade fará sua revisão mais profunda embaixo do capô. O motor 1.8 e-torque finalmente dará adeus ao nosso mercado por não atender as normas de emissões aí do Pronconv 7, tá? Em seu lugar, devemos ver o 1.0 turbo de 130 cavalos e 20,4 kg de torque no Fiat Pulse, combinando aí um câmbio automático do tipo CVT que simula aí até 7 marchas. É possível que a versão mais cara recebam aí o 1.3 turbo de 185 cavalos que está no Compass e também no Commander. Inclusive, com tração 4x4, algo que as fontes lá da Motor 1, né? Dizem que poderia acontecer caso exista demanda, até mesmo para os SUVs médios no futuro, tá? Hoje, os Renegades aí com o motor 1.8 flex trazem somente tração dianteira, né? Então esse 4x4 seria exclusividade, né? Para o Renegade, pelo menos nesse primeiro momento, caso venha com isso mesmo, né? Por outro lado, apesar dos rumores, fontes ouvidas aí pela Motor 1 insistem, né? Que o 2.0 turbo diesel de 170 cavalos e 35,7 kg de torque continuará a fazer parte do portfólio do Jeep Renegade. A participação dessa motorização é acima de 10% e aí a fonte da Motor 1 explica que ele serve de chamariz para cliente, né? Que pode até não comprar esta versão, 90% acaba não comprando, mas vai até a concessionária e pergunta a respeito dela. Além disso, é um dos diferenciais do SUV na categoria, sendo o único com essa opção diesel, né? Realmente, se não vier, rapaz, eu acho que... Eu não sei financeiramente, mas eu como entusiasta em relação a carro, né? Que curte muito carro, faria muita falta, né? Porque é um dos meus sonhos ter um carro desse 2.0 turbo diesel. Quando chega o novo Renegade? Também essa é uma pergunta que a gente vai responder agora. Como o Jeep Renegade 2023 já roda por aí, a amostra, né? Fica claro que a reestilização não irá demorar. Por causa do fim do 1.8, a Stellantis deve fazer o lançamento do SUV compacto logo no início de 2022, para não deixá-lo nas lojas sem a opção flex. Aqui sai 90% das vendas. A própria marca disse que não previa mudar o motor este ano. Então, não adianta esperar pela novidade para 2021. Só se eles realmente voltarem atrás do que disse, né? Mas acredito que a primeira ideia deles lançarem em 2022, logo no início, é mais certeira do que realmente a do lançar agora no finalzinho do ano, né? Com o modelo 2022. Enfim, galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do carro, tá? Eu realmente sou apaixonado por esse SUV, né? Esse com motor 2.0 turbo diesel realmente é um diferencial que me agrada demais. Infelizmente, né? Eu não tenho condição de comprar nada em relação a esse tipo de categoria, mas estou no início da minha vida, né? 22 anos, estou aí batalhando para realmente conseguir comprar o meu primeiro carro. Enfim, valeu, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. A cada vez que você deixa o like, se inscreve, né? Você está ajudando a esse canal, né? A 8 horas daqui, conseguir realizar o sonho de comprar o seu primeiro carro. Então, valeu, galera. Falou e até mais. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.